E aí, meus queridos? Vamos que vamos, professor Daniel, mandando aquele abraço para você. Curte, compartilha, segue nosso canal, Explica E Oficial, é nóis, é sucesso. Gente, Enem 2017, vamos lá? Pensando no elevado número de acidentes nas rodovias à noite, a indústria automobilística investiu em um novo sistema de segurança, que consiste em um dispositivo de visão noturna. Ó, visão noturna. Deixa isso aí em negrito. O aparelho é capaz de detectar pedestres e animais, uma vez que é sensível à temperatura dos corpos que estão à sua frente. A partir disso, um computador de bordo converte os dados em imagens que são mostradas ao motorista. As cores avermelhadas referem-se aos corpos mais próximos do automóvel enquanto que as cores azuladas aos corpos mais distantes. O sistema de segurança capta o sinal do espectro eletromagnético emitido pelos corpos citados, cuja frequência está na faixa D. Meus queridos, questãozinha sobre onda eletromagnética. Onda eletromagnética. Amados, a onda eletromagnética, ou as ondas eletromagnéticas, são ondas que se propagam em qualquer meio material. E nem precisa do meio material, viu? Qualquer lugar ela vai se propagar. Então, não precisam do meio material. Não precisam do meio material. Queridos, meio material é o ambiente em que você está. Pode ser algo sólido, líquido ou gasoso. Por que essas ondas não precisam desse meio material? Justamente porque a sua velocidade é a velocidade da luz. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, beleza? Que é a velocidade limite para tudo aquilo que a gente tem. Pessoal, existem 7 tipos de onda eletromagnética. Vamos colocar aqui na ordem de frequência. Repara só. Nós vamos ter as ondas de rádio. Nós vamos ter as micro-ondas. Infra-vermelho. A luz visível. Ultra-violeta. Os raios x e os raios gama. Vamos lá entender isso aqui melhor. Gente, desceu nessa ordem. Você tem um aumento da frequência. Aumento da frequência. Se ligue, viu? Quanto maior a frequência, maior a energia da onda. Quanto maior a frequência, maior a energia da nossa onda. Detalhezinho aqui para a gente. Gente, onde você encontra as ondas de rádio? Onde você encontra as micro-ondas? O infra-vermelho, a luz visível, a ultra-violeta, raio-x e gama? Gente, ondas de rádio você vai encontrar nos emissores de AM e FM. E pode encontrar em aparelho celular também. As micro-ondas, sinal de Wi-Fi, TV digital e no próprio aparelho de micro-ondas que todo mundo tem em casa. O infra-vermelho vai ser emitido por seres vivos enquanto estão vivos. De novo, infra-vermelho, emitido por seres vivos e também pelo Sol. É uma onda de calor. Beleza? A luz visível emitida pelo Sol é o arco-íris. São as cores que a gente vê. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Beleza? Luz visível. Bota aqui. Arco-íris. Ultra-violeta. A ultra-violeta também é emitida pelo Sol. Tem três tipos aí, viu, galerinha? Tem UVA, UVB e UVC. Use protetor solar. UVA, UVB e UVC, tá bom? Raio-x. Esses raios-x a gente vai usar lá na medicina, né? Para fazer exame e tal. Mas também é encontrado no espaço, tá bom? E os raios-gama vão ser encontrados em material radioativo. Meus queridos, esses três aqui, ultra-violeta, raio-x e gama, podem ser chamados de ionizantes. Pode provocar mutação. Então, cuidado, corra! Agora, veja. A relação que a gente usa para as ondas eletromagnéticas é o V igual a λf. V igual a λf. Essa letra aqui, diferente, exótica, é o λ. Ela representa o comprimento. Esse comprimento de onda tem que ser dado em metros. Essa outra letra é a frequência. Tem que ser dada em hertz. E o V é a velocidade. Você está ligado, metros por segundo, viu? Se ligue. Agora, veja. Outra relação que a gente tem é que essa velocidade é constante. Então, o λ e o f são inversamente proporcionais. Traduzindo, aumentou o λ, diminui a frequência. Quando você diminuir o λ, aumenta a frequência. Beleza? Ok. Vamos lá para o nosso texto de novo, para poder responder de maneira correta. Pessoal, pensando no elevado número de acidentes nas rodovias à noite, quando a gente não consegue ver direito os objetos, a indústria automobilística investiu em um novo sistema de segurança que consiste no dispositivo de visão noturna. O aparelho é capaz de detectar pedestres e animais. Pedestres e animais são o quê? Seres vivos. Um, uma vez que é sensível à temperatura dos corpos, um, sensível à temperatura. Temperatura. Temperatura tem a ver com uma dessas ondas aqui, dos corpos que estão à sua frente. A partir disso, o computador de bordo converte os dados em imagens que são mostrados ao motorista. As cores avermelhadas são cores quentes, referem-se aos corpos mais próximos do automóvel, enquanto que as cores azuladas, frias, azul, roxinho, entendeu? Aos corpos mais distantes. O sistema de segurança capta o sinal do espectro eletromagnético. O que é espectro eletromagnético? É isso aqui, pai. Tudo isso aqui, que eu coloquei. Ok. Emitido pelos corpos citados, cuja frequência está na faixa D. Quem é que pode emitir onda eletromagnética? Seres vivos. E qual é o tipo de onda que os seres vivos vão emitir? Infravermelho. Então, vamos lá. Qual é o tipo de onda dentro do espectro eletromagnético que esse radar, que esse detector está percebendo? É o item A, os raios-x? Não, né, gente? A gente não, os seres vivos não conseguem emitir raios-x. A luz visível também não é emitida para os seres vivos. É emitida pelo sol. O ultravioleta também é emitido pelo sol. As micro-ondas são emitidas pelo Wi-Fi, pela TV digital ou um aparelho emissor de micro-ondas. E o infravermelho, ele é emitido pelos seres vivos. Então, marca o item E, que é o nosso gabarito oficial. Professor Daniel mandando aquele abraço para você. Valeu, muito obrigado, gente. Segue, compartilha e dá aquele like.